Perço ancestral da civilização indiana, nossa jornada começa aqui, no deserto do noroeste da Índia, no Rajastham, o maior estado do país e a terra dos reis. As mulheres trabalham na lavoura, cultivando a luguminosa guar nos solos áridos exigidos por ela. As origens da planta de guar são perdidas na história. Nenhuma guara agrada permanece hoje. Só os agricultores de plantas domésticas continuam a crescer nos lindos aridos da Índia. Mas há muitos centímetros, a planta de guar foi uma fonte de comida para essas pessoas. As lixas cozidas como espinácio, as lexas cozidas e comidas. Jopu, a cidade azul, segunda maior cidade do Rajastham, é conhecida por seus edifícios pintados de azul e mercados agitados. É para Jopu que os grãos guar, recém-colhidos, são trazidos para limpeza e separação. Ao longo do século XX, cientistas de nutrição dedicaram-se a entender a relação entre dieta e saúde. Na década de 1980, já havia concluído que um componente nutricional antes de expressado, a fibra solúvel, desempenhava um papel importante na digestão e na saúde humana. Diferente do papel da fibra crocante e insolúvel dos farelos de cereais, a que estávamos acostumados. Na mesma época, produtores de alimentos enchiam prateleiras dos supermercados com alimentos processados que continham pouca ou nenhuma fibra solúvel. Então, eles começaram a considerar os benefícios à saúde e o potencial de mercado desse nutriente recém-identificado. Sendo solúvel, talvez fosse possível adicioná-lo como suplemento a alimentos processados. A questão era, qual seria a melhor fibra e como poderia ser adaptada às necessidades dos consumidores? A japonesa Tile, desenvolvedora líder de alimentos funcionais, em parceria com a Lucid, Índia, principal produtor da gua, revela o incrível potencial do grão gua. Dr. T.P. Rao, gerente-geral da Tile. A nossa colaboração começou há mais de 30 anos atrás, quando pensamos de fazer uma fibra solúvel direitiva solúvel. Então, a Lucid, já temos uma boa relação com eles, e eles são muito bons, de alta qualidade, e são suplementos de suplementos para nós. Quando chegamos ao ponto de vista, precisamos de mais produção, pensamos de ter uma aventura juntas com eles. A goma Guor é um polissacarídeo rico em fibra solúvel, mas a estrutura longa da cadeia de molecas a torna espessa quando acrescentada à água. Outras fibras solúveis, como o psyllium, têm o mesmo problema e não agrada os consumidores. Pesquisadores da Tile sabiam que o processo de hidrólise encurtaria essas cadeias longas. Isso já foi atentado por outras empresas, mas as cadeias extremamente curtas e solúveis fermentavam muito rápido no organismo humano, provocando estufamentos, gases, os próprios sintomas que as pessoas buscavam aliviar com as fibras. A equipe continuou pesquisando o Guor. Em 1984, já havia descoberto uma fibra balanceada com comprimento de cadeia perfeito, invisível em água, mas totalmente funcional como fibra solúvel ativa. Era a Sun Fiber. Com essa descoberta, a Tile Lucid precisava de um processo seguro para a produção em massa da fibra solúvel. A Tile Lucid encubiu seu executivo de operações, Kobishan Mahajan, de identificar o local ideal para o refino delicado da Sun Fiber. Após o longo estudo, ele chegou em Aramgabad, eixo industrial no estado de Maharashtra, com a infraestrutura de apoio e força de trabalho preparada para atender os mais altos padrões. O Dr. Raul da Tile concordou que Aramgabad era a escolha perfeita. Os grãos inspecionados entram na instalação cavernosa que segue padrões farmacêuticos, onde as operações são meticulosamente coordenadas. A água, oriunda da unidade de tratamento por osmose reversa, é adicionada a quantidades precisas de enzimas. E sob condições rigorosamente controladas durante mais de 13 horas, a GomaGuar é dissolvida e parcialmente hidrolisada para atingir o comprimento ideal da cadeia polissacarídea. Depois de esterilizado em um processo semelhante à pasteurização, o líquido borrifado é seco, produzindo um fino cristal branco, a Sun Fiber. O cristal passa então por um ímã potente para retirar qualquer partícula metálica. E numa unidade especial, sob condições farmacêuticas e câmara de vigilância, é etiquetado e embalado. Cada embalagem é codificada e rastreada. Tudo isso ocorre sobre o olhar vigilante de Mahajan e seus 95 funcionários dedicados, divididos em três turnos. O resultado é a fibra invisível, com diversas aplicações como suplemento e aditivo saudável a produtos de outras empresas. Eu posso dizer, proudly, que é a única faculdade do mundo que pode produzir essa fibra de Sun Fiber, com esse produto de qualidade. Voltamos ao Rajastão e às lavouras da Vila de Bokeri, onde Ty e Lucy têm relacionamento direto com produtores locais do Grão-Guar. Uday Mershant, diretor executivo da Lucid Collage. Lucid, como hoje, apoia cerca de 50 mil famílias farmacêuticas. Então, é um esforço constante de melhorar os índices dos agricultores envolvidos conosco, melhorar as oportunidades para os seus filhos e, geralmente, melhorar a vida da comunidade. Agricultores semeiam suas sementes após as chuvas dos mansões de junho e aguardam 100 dias. Caso vençam as pestes e o clima, usarão a foice manual na colete e deixarão os feixes nos campos para secar. Na minha última tarde na Índia, encontrei com o Amir Purit, da Tyo Lucid, coordenador de relacionamento com esses produtores. Conte-me um pouco sobre o Tyo Lucid positivo que eles tiveram nos agricultores. We are providing them information about the good Guar cultivation practices. We are providing them seeds. We also facilitate the technical input of the scientists who are working in the agriculture universities. And so I'll tell you, there's one thing I've noticed. It is so hot out here. I'm wondering how anything at all really grows in such arid soil. I mean, this is desert sand. Yeah, Guar grows well in such kind of soils. I'm no agronomist, but this looks to me like it's really ready for harvest. Still, it requires about 20 to 25 days for harvesting for seed purpose. Okay. For vegetable purpose, it is perfect to harvest. Oh, got it. It will be dried a bit for about 20 days. Then farmer will cut the plant from the ground base. Then after that, it will be threshed. Right. To extract the seed from the dry pots. Got it. This is sun fiber, the most researched form of soluble fiber on the planet, enabling you to promise more than any other fiber. This makes it easier to deliver the benefits your customers desire without any of the side effects that they've come to expect and even accept. Sun fiber is the truly regulating fiber. Invisible fiber, visible benefits. Sun 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 fiber, visible benefits. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto